Fala aí galera do blog beleza? Hoje eu vou fazer uma review do acessório que o pessoal ficou curioso na minha unboxing do Firestar, acho que é duas semanas atrás. Sobre essa mangueira aqui, a mangueira que eu comprei. Ela é uma mangueira egípcia, no site ela não tem nenhum nome, ela só tá como lavável e egípcia. Tem esse modelo xadrez aqui que eu vou mostrar mais de perto depois, tem um modelo e dois modelos e como se fosse uma camuflagem né, que é meio de deserto, tem uns tons de mais marrom, bege, é outra que é meio verde, meio de camuflagem de floresta tá. Eu vou dar um corte agora, eu vou mostrar ela perto da Namor, da Narbich e da Anu Roso tá, são as mais conhecidas. Bom pessoal, estão aqui as quatro mangueiras tá, eu vou mostrar bem de pertinho aqui ó, o handle dessa mangueira ela é bem grande, ela é do tamanho da Rainbow, é que eu não tenho mais a mangueira caindo rainbow tá. A ponta dela não sai, isso que me deixou meio, meio receoso dela não ser lavável, eu preciso ver direito depois. E tá aqui, tá com a minha no Rose, a minha Narbich Branca e minha Namor Chrome tá. Mostrar aqui ó, toda a extensão delas, elas estão aqui na mesa curvadas porque não achei um lugar pra colocar. Mostrar aqui a parte do encaixe, é, dá pra ver, é igualzinho a da Namor tá, o que eu acho meio, meio ruim, eu prefiro a da Narbich, porque ela tem um, ela não fica tão torta e tal e ela, eu acho que ela aprende melhor. Mostrar aqui de longe. Eu não, eu não lembro o tamanho dela exato, mas eu coloquei no nome, na ordem de, de comprimento tá. Que a maior é a Narbich, aí depois vem a Namor, essa mangueira e a, e a no Rose tá. E eu quero mostrar aqui de perto também a, a grossura do, das mangueiras. Ó, como dá pra ver ela é bem grossa tá, mas é o material dela, não quer dizer, ela é, ela é um material bem duro assim, diferente da, da no Rose né, que é a, material fininho, é um material bem resistente, tá. Então, eu vou mostrar ela fumando e já volto aí já. Bom pessoal, voltei aqui, meu setup hoje é o meu KM, tá. Eu tô usando o Alien, três cocojangas e o Fumo é o Rucafina de abacaxi. Pra quem não conhece o Fumo tem uma review do Mario, pra quem não viu, só usar a barra de, de pesquisar aqui. É, depois eu vou gravar uma review dele mais completa, tá. É, então. O a, a mangueira, o, ela tem, como eu falei, ela tem os outros, eu vou deixar o link do, do Five Star que tem os outros modelos de, de camuflada, tá. E, vou deixar aqui no post e falar um pouco da puxada dela. Então, pra mim ela fuma, eu acho que a Namor e a Narbit fumam praticamente igual. É, a puxada dela é muito boa. Pra mim só ficou essa dúvida se ela é lavável mesmo. Eu vou ver se tem algum jeito de eu tirar a ponta e tal. E eu comento depois, pra ver se o handle dela não é de papelão, tá. É, eu achei ela mais leve que a Namor e a Narbit, tá. O handle dela é mais pesado que o da Narbit, mas a mangueira em si, ela é mais leve. Mesmo sendo esse material mais duro e mais resistente, ela é bem leve. Ela não interfere, ó, o KM não. O KM não balança com essas mangueiras, tá. Pode ser que com o bambino ela, ela faça o bambino tombar ou cair alguma coisa, tá. É, eu comprei pela Estética, eu achei muito bonito esse xadrez. E, e é uma mangueira excelente. Eu dou uma nota, uma nota 10 pra ela, fuma bem. Só essa coisa de lavar, viu, que ficou meio na dúvida, mas eu vou, eu vou dar uma pesquisada aí. Depois eu, eu falo pra vocês, tá. Acho que é isso, então. Ficou aqui a review desse acessório, dessa mangueira, gípsia, lavável, que não tem nenhum nome. Eu falo de, eu chamo de mangueira xadrez, tá. É, e é isso aí. Um abração pra todo mundo aí. Ficou mais essa review pra vocês. Um abração. Tchau. Falou!